Olá, tudo bem? Hoje é um vídeo de receita e hoje eu venho com uma receitinha de uma lasanha de berinjela que é super light, que eu gosto bastante e que eu vim passar pra vocês e foi pedido de uma amiga aqui do canal, que eu fiz em um vlog, só que eu não passei a receita e ela pediu a receita. Então, eu vou passar a receitinha pra vocês e vamos lá! O ingrediente que a gente vai precisar é a berinjela, cebola, aqui tem uma cebola picada azeitona sem caroço, pra fazer o molho, carne moída, temperos, aqui tem o alho, mussarela, azeite, molho de tomate eu deixei aqui um temperinho e a forma que a gente vai untar. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço primeiro, tá? Agora eu vou cortar ela. Eu uso ela com casca mesmo, eu corto assim, comprido, ó. Tá vendo? E vou cortando. Mais ou menos dessa grossura. Vou colocar no forno, tá? Eu vou só salpicar um salzinho por cima, muito cuidado com sal, porque o molho já tem azeitona e já tem sal. Então, agora vai pro forno. Eu vou colocar no forno, porque já tá pré-aquecido e já assado. Aí, a gente vai pra preparação do molho. Tá pronto e eu vou montando pra vocês ver como é que fica. Aqui tá a berinjela, a berinjela fica assim, ó, bem assadinha, ó. Então, não fica aquela coisa molenga, ela fica bem assadinha. Então, eu vou montando pra vocês como que eu monto. Eu vou colocar o molho. Faço uma camada de molho. Aí, vem, faço uma camada de berinjela. Não fica com aquele gosto de berinjela, que tem muitas meninas que não gostam e... Acho que fica ruim, não fica, meninas. Fica uma delícia. Cobri com a berinjela, venho com o molho. Passo mais um pouquinho de molho. O molho ficou bem encorpadinho. Aí, eu venho com a muçarela. Venho com a muçarela e vou cobrindo a minha... A minha lasanha. E assim, eu vou fazendo as camadas. E assim, eu vou fazer as camadas. E assim, eu vou fazer as camadas. E assim, eu vou fazer as camadas. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim a lasanha, uma delícia, fica assim a lasanha. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem. Vou colocar aqui no prato. Olha que delícia. Ficou bem aquele queijo. Puxa e fica assim. Ficou aquele queijinho que... Ai, tudo de bom. Então, é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!